Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Romulo PQD Moleque, o vídeo de hoje esquece, muita gente me cobra esse vídeo aí Porque não tem referência da onde, pra onde levar o seu parapente Pra fazer uma revisão em oficina de parapente Pois é, existe oficina de parapente e agora existe uma de muito da minha confiança Eu saí lá de Petrópolis, vim aqui pra Campo Grande, porque moleque, não tem melhor Ó, vim de motoca, tem dois parapentes aqui dentro, eu trouxe a minha torque e a minha mantra, moleque Então, pra você que quer voar seguro, tem que fazer a revisão bonitinha no equipamento E quem tava precisando de indicação de lugar, moleque Na descrição do vídeo vai tá o contato da autorizada do parapente aqui no Rio de Janeiro Pode mandar via Sedex, pode trazer, sem complicação O envio do parapente não sai caro, pode mandar por PAC Moleque, olha essa estrutura aqui Eu sei que meu parapente vai tá sendo muito bem cuidado por essa fera aqui, ó Bomba, moleque Tão de bola, irmão, tamo junto Tamo junto, moleque Se liga na estrutura do garoto, o que vocês precisar, vocês vão encontrar aqui, ó Só chama A estrutura do cara tá de primeiro mundo Eu cheguei aqui, fiquei impressionado com o que eu encontrei Não esperava encontrar tanta coisa aqui Eu vou dar uma palinha do que que vocês podem encontrar aqui, se liga só Eu vou dar uma palinha do que vocês podem encontrar aqui Moleque Agora eu vou deixar meus nenenzinhos aqui, que são meus bebês E é claro que eu não vou deixar meu bebê na mão de qualquer um Resolve trazer aqui na autorizada do parapente E pra vocês terem uma excelente referência pra onde vocês vão estar enviando o seu brinquedo Porque tem muito lugar por aí que se diz oficina de parapente Mas na verdade é uma garagem de fazer gambiarra, moleque Aqui vocês vão estar sendo muito bem servidos E eu boto meu nome embaixo dessa parada aí Galera, vou deixar vocês acompanhando aí o trabalho que vai ser feito na minha duas máquinas Inclusive, vou aproveitar esse vídeo, é claro, se alguém quiser comprar essas duas máquinas, tá à venda Porque eu vou mudar de categoria de equipamento E quem quiser abraçar os equipamentos do PQD, a hora e o momento Galera, geralmente começa com o teste de resistência do tecido Porque se começa a ficar reprovado já na resistência do tecido Não tem o porquê da continuidade no trabalho todo se o tecido já berrou Então primeiro a gente vai fazer o teste de resistência do tecido Agora vamos botar na torquezinha Tô com medo E vamos ver qual é Rasga não torque, rasga não torque Aí, pô, sucesso A torque tá zero, fala aí Show de bola, galera Aí, fizemos o tecido agora com o BetSomet, né Puxamos mais de 600 E o tecido tá excelente Vamos agora partir pra porosidade Vamos lá O medo continua Sacanagem, essa torquezinha tá zero, galera Trouxe aqui só pra certificar E pra vender a parada Em boas condições Agora na lateral esquerda Já tá batendo De 659 Não chegou no fim ainda E tá rolando Torquezinha tá que tá Testezinho de porosidade Intrador Já passou de 550 Moleque, inacreditável futebol clube A torquezinha tá zero, moleque 470 segundos Suportou a torquezinha Tá melhor do que aquele outro material zero Que a gente testou É, galera A torque eu tinha certeza Que tava 100% Essa mantra aqui Veio do exterior Veio da Áustria Peguei ela em boas condições Fiz alguns voos E agora eu quero ver Como é que a bichinha tá Só que quem vai dizer É o laudo É a revisão Não adianta você olhar um parapente E falar Beleza, tá certinho Ou não tá Porque às vezes tu acha que tá show E não tá Às vezes tu acha que tá uma bosta E tá bom Então Hora da verdade Teste de resistência do tecido Calibrando 600 kg de força Meu Deus Não rasga a minha dela não Vamos puxar Vamos puxar 300 400 500 600 700 Perfeitamente Show de bola Aprovada No teste de resistência De tecido Agora Vamos para o de porosidade Hora da mantra Só vai E Tá descendo devagarinho O pulmão Hein moleque Eu acho que ela tá Aprovada Porra Tá descendo devagarinho Acho que vai dar uma porosidade boa Não vou filmar tudo não Galera Mas já tá em 298 299 300 E é isso aí galera Deixei meu equipamento aqui Pra fazer aquela revisãozinha O torque e a mantra Estão aprovados E o PQD tá feliz da vida Vou tentar vender essas velinhas Pra pegar uma velinha Pra dar introdução no acro E vai vir muito conteúdo novo aí E é claro Pegando uma vela Adivinha pra onde ela vai vir? Pra autorizada do parapente Pra ver se vai tá em boas condições Lembrando que a tua vida A tua segurança Tem que tá acima de qualquer coisa Então Não faça uma economia porca Não saia voando Sem conhecer o equipamento Que tá na sua mão Aqui A revisão é pra todo mundo O bagulho é baratinho Falou que vem através do canal Romulo PQD Tem aqueles 10% De desconto Na moral O Adilson vai tá aí De pronto atendimento Pra atender Todo mundo Eu adorei o atendimento aqui Já almocei Já tomei café Tomei coca-cola Pode cobrar eles Quando vocês vierem aqui Tem tudão irmão Nem sei se era pra divulgar Mas tem tudo Só pedir que rola Galera Deixa aquele like Se não deixou no começo do vídeo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com o planeta do voo livre Que agora A nova autorizada De parapente do planeta É aqui no Rio de Janeiro Pode enviar via Sedex Via PAC Via Camelo Via do jeito que foi Que vai chegar aqui E vai ser super bem atendido Valeu E até o próximo vídeo